O programa de aquisição de alimentos, o PAA, teve este ano 146 milhões de reais de recurso suplementar para investir na compra de parte da produção da agricultura familiar. Ao vivo a repórter Aline Bastos tem mais detalhes do PAA. Boa noite, Aline. Olá, Renata. Boa noite. Olha, de 2003 para cá, o PAA já investiu mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais na compra de mais de 3 milhões de toneladas de alimentos. E agora, este ano, vieram extras, 146 milhões de reais por conta do programa Brasil Sem Miséria. Quem explica para a gente é o diretor João Intini, que é da Secretaria de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, muito obrigada pela presença. Boa noite. Bom, como vão ser investidos esses recursos extras agora de 146 milhões de reais? É isso? É isso. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Os 146 milhões de reais que foram adicionais ao nosso orçamento são resultantes das metas do Plano Brasil Sem Miséria para a inclusão produtiva do meio rural. Estes recursos foram repassados à CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem atuação em todos os estados da federação. E agora ela está contratando os projetos produtivos da agricultura familiar, principalmente os agricultores que são o objeto do Plano Brasil Sem Miséria. E esses alimentos adquiridos através do PA serão destinados à rede sócio-assistencial, aos presídios, hospitais, escolas públicas, enfim, uma série de destinos de famílias e pessoas que dependem desse tipo de alimento para complementar a sua alimentação. Então, diretor, quer dizer, o número de agricultores de famílias atendidas aumentou, né? E como esses recursos chegam a essas famílias? Elas vão em algum órgão? Alguns órgãos chegam até elas? Pois é. Com esses recursos, nós pudemos ampliar a meta em mais 30 mil famílias fornecendo os alimentos ao PA. E esses alimentos, eles são destinados a diversas entidades localizadas no meio urbano e para que esses alimentos possam chegar a essas famílias, a CONAB faz a contratação através de entidades da agricultura familiar. Portanto, essas entidades, elas estão organizando a produção de diversos agricultores familiares, indígenas, quilombolas, pescadores, extrativistas, enfim, todo o público do plano Brasil Sem Miséria estará disponibilizando a sua produção para fornecer esses alimentos à população urbana. Perfeito. Bom, nós vemos um dado aqui que de 2003, que quando o PAA foi criado, né? Para cá, foram investidos mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais na compra de alimentos. Quer dizer, de lá para cá, o que mudou no país? Bom, muita coisa mudou, principalmente do ponto de vista da agricultura familiar, onde os agricultores encontraram um comércio, um mercado institucional bastante vigoroso e muito importante para comercializar a sua produção. O país não contava com esse tipo de política pública e, graças ao PAA, que iniciou em 2003 as operações de compra da produção da agricultura familiar, é que esta oportunidade surgiu aos agricultores. Cabe lembrar que boa parte da destinação desses alimentos a essas entidades socio-assistenciais são entidades que prestam serviços públicos gratuitamente a populações com insegurança alimentar. Perfeito. Mais uma última pergunta um pouco rápida aqui. Expectativa para o ano que vem, temos? Temos grandes expectativas, principalmente porque a Presidenta Dilma sancionou a lei 12.512 que autoriza o PAA a adquirir alimentos de estados e municípios através da adesão ao programa e também ampliou o orçamento do PAA para o ano que vem para 1 bilhão e 200 milhões de reais numa parceria do MDS com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Diretor, muito obrigada pela participação aqui com a gente ao vivo. Ficam aí então as informações, as expectativas para o ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Aline. Obrigada. 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 Obrigada.